Bola brasileira, Célia, boa jogada, boa jogada, Heloísa, só falta o ponto, esse nono ponto aí é ótimo, Heloísa De bloqueio, Brasil, de bloqueio, Brasil, novo ponto brasileiro, lá no fundo, quase que era de bloqueio, quase, quase A bola bateu na Helga, 9 a 4 para o Brasil neste quinto e derradeiro sete aqui em Santo André, na decisão do sul-americano, Heloísa, Célia, com tranquilidade, Helga Ponto do Peru 9 a 5 Recebeu Marta, Célia Boa defesa da Raquel E a complementação de Margarita, ponto do Peru 9 a 6, vai chegando perto o Peru, vai chegando perto Tempo do Enio Tempo do Enio Os torcedores sorrindo o tempo inteiro Eu não sei, o torcedor tem uma Tem um Uma ideia, um pensamento O torcedor que agora não pensou que o Brasil pode ter esse placar Modificado, ele está acreditando mesmo na vitória do Brasil E a rede do Peru Tem que acreditar, tem que acreditar Foi rede, olha lá Vai sacar Célia 9 a 6 Brasil na frente Bola dentro da quadra Bola dentro da quadra, o Ápito viu O Ápito viu, ele viu E viu, e viu bem Heloísa, Célia Helga A Cecília foi para a defesa, mas não conseguiu 9 a 6, Brasil Helga Tacou forte Roxana Boa bola colocada, ponto no Brasil Décimo ponto Sílvia 10 a 6, Brasil Bola fora Décimo primeiro ponto do Brasil Brasil 11 pelo 6 Tempo solicitado pelo preparador coreano Momento de muita emoção em Santo André Na frente Na frente 11 a 6 É a hora que o Brasil tem que ter calma para conquistar ponto a ponto Chegar ponto a ponto ao grande título de campeão sul-americano Helga sacando Bloqueio brasileiro foi bem Carmen Ponto do Brasil Brasil Décimo segundo ponto do Brasil Bloqueio perfeito, perfeito Brasil Helga sacou Ponto do Brasil Ponto do Brasil Décimo terceiro ponto do Brasil Muito próximo da conquista do título sul-americano Muito próximo Brasil 13 a 6 Público fica de pé É incrível Vai sacar Helga Bola fora, bola fora Tem que retomar a vantagem do Brasil Jogo não acabou não Jogo não acabou não Helga Célia Boa bola Retoma vantagem do Brasil Retoma de forma magnífica Fernanda O décimo quarto ponto tem que pintar logo Aí o saco Olha a bola de graça O Brasil O Brasil Décimo quarto ponto do Brasil É um ponto Voltam poucos segundos O Brasil pode reconquistar o título É um momento de muita emoção em Santo André O impossível pode acontecer Muita gente achava que o Brasil não ia ganhar do Peru 14 a 6 Olha o saque É um grande momento Pode passar para a história do voleibol Bloqueio brasileiro retoma As peruanas 14 a 6 14 a 6 Recebendo bem Silvia Fernanda Bola para o Brasil Fernanda Fernanda Vantagem outra vez para o Brasil Vantagem outra vez para o Brasil Marta vai para o saque Marta vai para o saque Todo mundo esperando o ponto que dá o título Brasil Lá vai Marta Está concentrada A festa O carnaval já começou em Santo André Nas arquibancadas do ginásio municipal Vamos ver como é que saiu esse último ponto do Brasil A Célia preocupada Falando com as jogadoras Muita calma Muita calma A Marta está chorando No saque Ela está chorando para sacar Sacou bem Atenção Olha o bloqueio do Brasil Fora a bola Brasil Campeão sul-americano Brasil Campeão sul-americano Brasil 15 a 6 Bloqueio Estava lá A bola foi com muita força para fora E a capitã do Peru Quem deu o ponto Carmen Reconquista a hegemonia sul-americano Brasil Brasil 3, 2 Grande vitória do Brasil Esporte a participação 81 O ano do esporte na Globo O ano do esporte na Globo Brasil 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL